A ditadura da magreza e o culto ao corpo são características da sociedade atual que fazem aumentar cada vez mais os casos de transtornos alimentares entre os jovens e principalmente mulheres. Anorexia nervosa e bulimia são os dois principais transtornos alimentares impulsionados pela pressão social do padrão de beleza. São distúrbios psiquiátricos que provocam a distorção da autoimagem, ou seja, as pessoas se enxergam mais gordas do que realmente são. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje conversa sobre os transtornos alimentares, anorexia nervosa e bulimia. Para esclarecer o tema, temos dois convidados no estúdio. Júlia Laura Delbu Bernardi, professora da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas e Marcelo Carlos Pereira, coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da PUC Campinas. Obrigada pela presença de vocês, mas antes de darmos início ao tema, vamos acompanhar alguns dados desses transtornos psiquiátricos. Vamos lá? A anorexia nervosa é mais prevalente em mulheres do que em homens, na relação de 10 homens para uma mulher. 40% dos casos são mulheres de 15 a 19 anos, 9,5% em mulheres de 30 a 39 anos e 5,9% dos casos são mulheres na faixa etária dos 50 a 59 anos. A bulimia também atinge mais as mulheres do que os homens, na proporção de 30 mulheres para cada homem. O problema incide em 1% das mulheres jovens e 0,1% dos homens. E quais são de fato as características da anorexia nervosa e da bulimia? Boa, Leila, a anorexia, ela diz respeito a uma restrição alimentar que a pessoa faz com o foco exclusivo de não aumentar o peso. Então existe uma preocupação muito intensa com a imagem corporal, não necessariamente ela tem uma distorção dessa imagem, é até comum que tenha, mas o foco patológico é na preocupação com engordar, com a preocupação com o peso e com a alimentação. Então na anorexia existe uma restrição alimentar a princípio, que pode ou não vir acompanhada de um comportamento compensatório muitas vezes. Então além de não se alimentar, a pessoa desenvolve ou pode desenvolver métodos purgativos, laxativos, provocar vômitos, pode fazer exercícios em excesso, enfim, às vezes até usar remédios que aumentam o metabolismo. Então as estratégias vão variando conforme a possibilidade da pessoa. É comum nesses casos que a pessoa que tem anorexia desenvolva também problemas nutricionais, hormonais, atrasem o desenvolvimento e a maturação sexual, podem acontecer atrasos menstruais e várias outras mudanças metabólicas e eletrolíticas que começam com complicações clínicas mesmo, como a desnutrição, desidratação, problemas cardíacos, pulmonares, facilidade para infecções. Então a complicação da anorexia nervosa é grave, é clínica mesmo. Já a bulimia, ela é o oposto, mas tem muita relação. A bulimia ela vem de um termo que é comer um boi. Então ela tem assim a característica de ataques compulsivos pela comida. Existem discussões de quantos ataques teriam que ser por mês ou por semana, mas o fato é que a pessoa tem que ter essa característica de uma perda de controle sobre a alimentação, no sentido de atacar impulsivamente a comida, às vezes até o empachamento total e geralmente depois com um sentimento de muito remorso, arrependimento e com frequência um ato de compensação, é isso, de reparação a isso, provocando vômito. A anorexia também pode vomitar em sequência, mas na bulimia é uma coisa muito presente. Tanto que o vômito é uma das principais complicações da bulimia, trazendo também alterações de eletrólitos, hidratação, machucados na mão, né, por provocar o vômito com o próprio membro. Você quer acrescentar alguma coisa? É, inclusive em termos de calorias, né, falando um pouco das anorexicas e um pouco das bulímicas. No primeiro caso, elas restringem a quantidade de nutrientes e de calorias que elas vão se alimentar. Então elas entendem muito de caloria, mas não do nutriente em si. Então pode ser que elas, num único dia, as meninas que têm anorexia vão ingerir apenas 250, 300 calorias, chegando ao máximo de 500 calorias, sendo que o normal seria em torno de 2 mil. Já no segundo caso das bulímicas, elas fazem ao contrário. Elas podem, num único episódio de bulimia, né, de compensação, como o doutor Marcelo falou, que é o vômito após a alimentação, num único episódio de compulsão alimentar, elas podem ingerir 4 mil calorias. Então é grave, né, isso pode, com certeza, ter consequências para o organismo. Tanto a escassez de nutrientes quanto o excesso. No caso, elas confundem, eu queria que se desse um exemplo prático, nutrição com nutrientes. É, na nutrição é simplesmente você se alimentar, então é você saciar a sua fome. E isso elas têm problema, elas não têm um relacionamento adequado, importante, legal, entre aspas, com o alimento. Nutriente é você nutrir o seu organismo de tudo que ele precisa para você viver. Então, o que que as meninas, falando meninas, né, porque é mais o caso, o que que elas têm? Elas têm o conhecimento de caloria, de dietas, de restrição alimentar. Por exemplo, se você pergunta, você já fez alguma dieta de emagrecimento? Ah, já fiz. Todas que tem na mídia, eu já fiz. Então elas entendem de caloria, mas não o nutriente que o alimento traz. Por exemplo, já tive pacientes que falaram, ah, eu não vou comer carne, ou eu não vou comer sal, porque isso engorda. Provoca edema e vai engordar. Mas o sal, a carne, tem proteína, é importante para o nosso organismo, né. Inclusive, você pode ficar com retenção de líquidos se você não comer o sal e a proteína. E não se você comer. Comer. Aí é que elas fazem toda a profissão. Isso, aí você tem que fazer uma educação alimentar para esses pacientes. Tá. Esses transtornos estão associados a outros quadros psiquiátricos? Com certeza estão. É muito comum que haja comorbidades. Até pegando um gancho no que a professora Júlia falou, para começar do perfil de personalidade. Essa tendência a controlar as calorias, a quantidade de nutrientes, é bem típico do anoréxico, que tem um jeito mais obsessivo, mais perfeccionista, controlador. Então, é lógico que não é uma regra, mas a gente observa na clínica que é mais frequente essas personalidades desenvolverem a anorexia. Enquanto que o bulímico, ele tem um aspecto mais impulsivo, né, de partir para uma ação sem raciocinar muito. Ele perde, se descontrola no ataque à comida. Mas, além das personalidades, a gente encontra com frequência transtornos do humor, como depressão, ansiedade, às vezes até transtorno bipolar e riscos de suicídio, de autoagressão. Então, existem muitos casos que necessitam internação, até intervenção, por conta dessas comorbidades. Então, é frequente, sim. E, justamente por isso, a intervenção médica, ela é importante nos casos mais graves, além de todo o trabalho multidisciplinar necessário. Agora, um outro aspecto importante, que eu acho que aí é que começa a solução de todo o problema. Como que os familiares, os pais, podem identificar esses transtornos alimentares? Eu acho que tem uma necessidade, assim, de reforçar que a família é importante para o tratamento também. Justamente por isso. Então, não dá para atender, a gente está falando principalmente de mulheres jovens, adolescentes, que não adquiriram ainda independência na vida pessoal, profissional. Mas, mesmo sendo adulto, é preciso que haja o envolvimento da família, porque o comportamento pode estar refletindo uma dinâmica familiar, um conflito que acontece já há várias décadas ou anos. Então, é importante que a família esteja atenta. No caso da adolescente, marcas no dorso da mão são frequentes de provocarem o próprio vômito, esse ganho de peso que nunca acontece, um atraso da maturação sexual, dos caracteres sexuais da mulher, o atraso na menarca, que é a primeira menstruação, ou até mudanças no ciclo menstrual, um comportamento evitativo das refeições, pode ser indícios aí, e até o descontrole do peso mesmo. Que outras dicas você poderia dar para a professora? Exatamente isso, em relação à alimentação. Muitas vezes a família convida, por exemplo, se convida, vamos todos almoçar. E aí a paciente, no caso, a pessoa que tem o transtorno, começa a ter esse comportamento de evitar essas reuniões familiares, de alimentação. Então, ela fala, não, daqui a pouco eu vou me alimentar, agora eu tenho uma outra atividade para fazer. E vai protelando isso. E a família não se dá conta, muitas vezes, né? Às vezes os pais, os familiares falam, não, ela se alimentou em algum momento, porque ela falou que ia acontecer isso, então eu estou despreocupado, né? E também é importante que os familiares não sirvam como gatilho para desenvolver o transtorno alimentar. Por exemplo, no caso de uma adolescente que está fora do peso, acima ou abaixo. E aí surge um comentário, olha, essa roupa não te caiu bem, ou então você precisa tomar uma medida, porque você está fora do peso, ou você está gordinha. Às vezes um comentário na cabecinha de uma adolescente pode ser um gatilho para desenvolver um transtorno. E sem querer ela pensar, então eu vou começar uma dieta alimentar, né? Qualquer regime para eu ficar no peso, para eu adquirir um peso bom. E aí ela vai atrás de uma revista, alguma coisa que está cheio na mídia, procura uma dieta de emagrecimento e aí pode começar, pode ter início a um quadro todo de transtorno alimentar por causa desse comentário e a busca por uma dieta para emagrecer. Ela sempre se põe em um limite inferior ao que ela atingiu. Então ela começa a emagrecer, atinge, ah, eu quero ficar com 60 quilos. Aí quando ela atingiu 60 quilos, ela fala, não, eu estou tendo sucesso, estou me sentindo bem, a família está elogiando, então eu vou agora ficar com 58. E aí vai. E sem perceber, ela desequilibra toda essa estrutura e é onde ela fica com o IMC, né? O índice de massa corporal bem abaixo, por causa dos quilos que ela não conseguiu controlar. E aí começa todo esse processo. Todo esse processo. É bom lembrar que o adolescente, o jovem, ele depende da família para se alimentar, né? Sim. E não dá para deixar na mão da criança de organizar as próprias refeições ou passar um grande período de jejum, né? Isso, as escolhas. Que é até um reflexo, né? Você passar muito tempo sem comer, em sequência tenta compensar isso. Exatamente. É o outro lado, a bulimia. Então é esse controle alimentar que o adolescente realmente não tem, a criança, o adolescente, né? Que você não tem essa condição, certo? Então também, nas reuniões familiares, uma dica importante, é nas reuniões familiares, servir opções saudáveis e opções também que sejam comuns para você comer de vez em quando, mas ter opções saudáveis, ter todas as opções, né? Todos juntos, sentados, se alimentando e ficar de olho, né? No comportamento do adolescente, do adolescente. Perfeito. Eu vou pedir licença para vocês agora, um instantinho, para a gente acompanhar uma reportagem da Dupolino, que mostra a glamorização desses transtornos alimentares nas redes sociais. Vamos conferir? Gabriela, você se sente totalmente satisfeita com o seu corpo? Ah, 100%, 100% não, né? A gente nunca se sente 100% satisfeita com o próprio corpo. Mas a gente faz de tudo para mudar, né? Realizada com a intenção de medir a satisfação feminina com o próprio corpo, a pesquisa A Beleza da Mulher Brasileira revela que pelo menos 56% das mulheres no país se consideram acima do peso. Leia um pouco, se aceita. O que mais te incomoda? Acho que é sobrepeso. É peso mesmo. Já fez alguma dieta da moda? Já, muitas, várias, quase todas. Entre as partes do corpo que mais incomodam as mulheres, a barriguinha aparece em primeiro lugar para 69% das entrevistadas. A parte da barriga mesmo, os quilinhos extras. Para mim é o peso e a barriguinha. Toda essa insatisfação com a própria imagem, para algumas mulheres, pode chegar ao extremo e acabar progredindo para um transtorno alimentar. Até bem pouco tempo, a bulimia e a anorexia eram mantidas em segredo. A menina que corria para vomitar logo depois de uma refeição ou que chegava ao extremo de parar de comer, fazia de tudo para que as pessoas não percebessem o que estava acontecendo. Só que a necessidade de superexposição criada pelas redes sociais levou esses transtornos alimentares a um patamar bastante preocupante. A menina que antes escondia o seu problema, hoje o exibe em fotos e textos pela internet. Daiane Dornelis se tornou uma espécie de celebridade das redes sociais ao postar fotos que destacavam a sua extrema magreza. A cada nova foto, eram comuns os elogios à sua barriga negativa, conquistada graças a uma anorexia nervosa. Em meados de agosto deste ano, Daiane faleceu, vítima de complicações causadas pela doença. A história de Daiane não é um caso isolado. Em uma rápida busca pela internet, é possível encontrar muitas outras garotas expondo corpos esqualidos. E o pior, ganhando elogios e mensagens de incentivo. Qual que é a avaliação de vocês dessa glamourização desses transtornos pelas redes sociais? Então, eu até fiz uma pesquisa pessoal sobre as Misses. Inclusive agora vai ter, todo ano tem a Miss Brasil. Então, por conta disso, a gente usa nas aulas também. E nessa minha pesquisa, avaliação que eu fiz, a maioria das mulheres que são Misses são em países do continente latino. Tem muitas Misses também na Venezuela. E nos países que foram Misses, na Venezuela. E por conta disso, muitos países que têm esse padrão de beleza mudado, essa estética, estão preocupados com essa questão. Então, a gente tem já, por exemplo, no Brasil também, as modelos GG. Então, está se deixando um pouco esse culto de beleza esqualida, né? Para ter de novo um culto de beleza mais cheia, mulher mais cheia. Se a gente pensar que até a década de 70, o padrão de beleza era o da mulher mais cheia. E aí teve uma modelo, a Twig, nos anos 70, que lançou toda essa característica da modelo atual, né? E aí os padrões foram seguindo com base nessa estética. Mas existe essa preocupação e a gente tem, a mídia tem influência sobre isso também, de não, tem a responsabilidade de não fortalecer essa imagem, né? Que só é bonito, só é bem sucedido, só está tudo bem para quem é magro, muito magro, além do ponto, né? Qual que é a sua avaliação, doutor, dessa clamorização que a gente acabou de ver? Eu acredito que a mídia tem um papel importantíssimo. Tanto de esclarecer, como a gente está fazendo agora aqui, como o de passar também os valores da cultura vigente, né? A gente estava conversando antes sobre outros casos da história que não consideravam tanto a imagem física da pessoa como o eixo da personalidade, né? Lembrando de relatos da anorexia, na Idade Média, as justificativas eram religiosas, místicas, para uma restrição alimentar e não a aparência da pessoa, né? Mas hoje a gente vê que a autoestima está muito relacionada com a sua imagem, né? Há uma confusão, assim, até um esvaziamento de quem eu sou através da imagem. Então, a mídia, com certeza, define um pouco da personalidade, do estilo das pessoas. E eu acho também que a relação nossa com a comida tem se diversificado ao longo do tempo. E até o diagnóstico da anorexia e da bulimia vão variando conforme a cultura também. Se a gente for pensar no alimento como um eixo de encontro humano, né? Ela é a culturação que a gente tem. O animal, ele não prepara o alimento, né? Ele não cozinha, não corta em pedacinhos e põe temperos, né? A gente não. Tem todo um encontro familiar em torno da comida. Recentemente, teve uma feira gastronômica em Copenhague, né? Que o nosso chefe, o Alex Atala, ele criou uma polêmica lá, porque ele, num palco, ele sacrificou uma galinha, um porco, não lembro direito. E aquilo causou um grande choque na mídia. Mas ele só queria lembrar que a morte é presente na alimentação. Porque se a gente voltar algumas décadas, não precisa ir tão longe, nossos pais, avós podem descrever que era comum matar uma galinha antes de você comer. Mas hoje a gente compra na bandejinha do supermercado. Então, no imaginário das pessoas, a relação com o alimento está mais mecanizada, objetificada, né? E muita industrialização dos alimentos. Então, você vai ao supermercado, tem uma variedade nas gôndolas, coisa que não tinha antes, né? E, assim, é o próprio ato de você gastar caloria para matar o alimento, cozinhar, mastigar, porque antes a gente tinha até mais dentes do que a gente tem agora. Então, tudo isso era um gasto energético. E o que está acontecendo agora? As pessoas se alimentam mal, ficam sedentárias e a gente está indo para o outro lado, que é a obesidade. É um outro grande problema. É um outro grande problema. Agora, no caso desses transtornos, quais as possibilidades de tratamento dos dois casos? E depois o aspecto nutricional também. Eu acho que o tratamento, ele necessariamente tem que ser multidisciplinar. E deve variar conforme a gravidade da situação. É preciso que tenha uma avaliação médica, nutricional, psicológica, familiar. Então, o tratamento vai depender muito do estado que a pessoa já se encontra. Medicações são indicadas em algumas situações, principalmente comorbidades, mas às vezes até como método de prevenção de ataques compulsivos ou de recaídas nas restrições alimentares. Além da medicação, o segmento nutricional é importante, no reganho de peso, que precisa ser muito bem acompanhado, porque tem riscos também. Você não pode alimentar alguém de repente que estava sem comer. O acompanhamento psicológico é fundamental. Essas pessoas têm uma grave desestruturação na autoestima. E ela precisa ser reconquistada ou reestruturada de uma forma diferente. E não só a pessoa, como a família precisa colaborar com isso e precisa de apoio para compreender que não se trata de frescura. Não é uma... Bem falado, frescura, né? E do ponto de vista nutricional, com o que... Do ponto de vista nutricional, existem um ou dois protocolos que a gente costuma seguir. E a gente divide entre o segmento hospitalar e o ambulatorial. Se a paciente está internada, a gente precisa fazer ela ganhar peso em média de um quilo por semana durante a hospitalização. Só que essas... Vão ter muitas variáveis em torno disso. Então tem a questão da superalimentação, né? A gente não pode colocar uma dieta via enteral, por exemplo, rápida, cheia de calorias, porque ela não vai suportar isso. Isso pode até ir contra os nossos princípios de realimentação. Pode ter implicações ruins nisso. Então a gente tem que fazer um segmento adequado, devagar, durante a hospitalização. Se for um paciente de ambulatório, o nutricionista tem bastante atuação. Então a gente deve fazer a paciente ganhar pelo menos meio quilo por semana. E dentro disso, a gente deve escolher alimentos que a paciente pôs dentro do seu diário alimentar. A gente trabalha muito com o diário alimentar. Esse diário corre a equipe multiprofissional, né? No final do diário alimentar, que é onde ela vai escrever tudo que ela comeu durante o dia, ela vai colocar os sentimentos dela frente àquela alimentação. Então, por exemplo, ela se alimentou na faculdade ou na escola, junto com os amigos e foi bom. Ela se sentiu acolhida, ninguém falou de comida com ela, né? Falaram de outros assuntos, ela se sentiu bem e ela vai dar uma nota boa para aquele sentimento. E não vai fazer nenhuma coisa para compensar aquele sentimento que ela teve, porque não foi ruim. Então a gente trabalha com o diário alimentar, trabalha com calorias, educação nutricional. Ou seja, não vai falar só de caloria, vai ensinar sobre nutriente de alimento. Então vai ensinar para ela que aquela proteína que ela deixou de comer, o sal que ela deixou de comer, por que é importante se alimentar? Que o alimento pode ser um amigo dela, para a saúde dela, né? E não ir contra a ela. A gente costuma também ir até o supermercado com a paciente, com o familiar, né? Instruir o que ela pode comer e também a gente costuma acompanhar o paciente durante uma refeição familiar. Então a gente meio que se convida para essa refeição, né? E a gente observa a dinâmica familiar e orienta os pais. Olha, não fale de comida naquele momento com ela. Por exemplo, não fale, ó, você não está se alimentando de acordo com o plano que a nutricionista te pôs. Então nesse momento não é a hora. Falem de outras coisas, conversem de outras coisas, estipulem tempo para se alimentar, para o paciente se alimentar. Não permitam trocas alimentares. Por exemplo, às vezes a paciente fala, eu não vou comer o arroz e feijão, mas eu vou comer o chocolate de sobremesa. Então a família fica contente. Ah, que bom, ela vai comer o chocolate, tem mais caloria, né? Então é bom. Não, não permitam trocas, porque tem toda uma estrutura, um plano que a gente programa. Se você permitir trocas alimentares, isso pode desencadear, por exemplo, um episódio de bulimia. Porque aí a paciente vai perceber, ah, eu deixei minha família contente comendo chocolate, é saboroso, então depois eu vou lá, vomito, faço alguma coisa e está tudo bem. Então não, não permiti essas trocas. O índice de recuperação dessas pessoas é grande? Como que vocês avaliam do ponto de vista do dia a dia, da prática de vocês? É uma pergunta difícil, viu? Até em termos de pesquisas, a gente não tem uma clareza muito definida de como evoluem os quadros. Mas a tendência é a cronificação. Então precisa-se trabalhar muito, além da fase aguda, como a professora lembrou, de realimentação, é importante trabalhar a prevenção de recaídas. Trabalhar a autoestima da pessoa doente e do apoio familiar. Então, para a gente poder finalizar esse programa daqui, os transtornos, eles são graves, e os pais, mais do que nunca, devem ficar atentos. O que vocês poderiam falar para a gente encerrar? Procurar orientação médica? Eu acho que a professora Júlia falou coisas importantíssimas sobre o ritual da alimentação. Eu acho que isso é fundamental e reflete até o grau de comunicação da família, dos seus membros. De observação. De observação. Ficar atento. Não comer com a televisão ligada. Aproveitar as refeições de uma forma comunicativa e comunitária dentro da família. Não cada um comendo em um horário ou em um sofá, o outro no quarto, o outro na cozinha. E atentar para essas mudanças da fase de amadurecimento sexual e relacional, que é típico da adolescência. Então, é normal que passem por espichões na puberdade, que mudem de peso e de forma de corpo. Então, a criança, o adolescente, precisa também ter essa compreensão dos adultos de que ela vai passar por um processo de transformação, de mudança, que por si só já é cheio de turbulência. E se a gente pensar que, em média, demora cinco anos para ser feito um diagnóstico, no decorrer desse tempo, muita coisa foi acontecendo. Então, a família deve observar essa questão da presença da adolescente nas refeições. Ou então, aquela pessoa que almoça, dá um tempinho, sai correndo para o banheiro. Então, assim, fica observando essas questões. Aquela pessoa muito magra, que cada vez mais quer diminuir o manequim que está usando. Então, são todas as coisas que, observando, você consegue detectar. E o principal é a maneira como a família vai abordar essa paciente. E não é assim, de uma forma abrupta, falando, eu vou te levar no médico porque você está fazendo coisa errada, está acontecendo alguma coisa errada com você. Então, tem que ser uma maneira devagar, adequada, para abordar também, porque senão a pessoa não aceita o tratamento. Tá certo. Professora Júlia, doutor Marcelo, eu agradeço o esclarecimento do tema e a vinda de vocês. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigada mesmo. Pois é. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá. E a gente fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto